Eu quero começar a construir minha casa, mas não sei se eu já tenho tudo que é necessário. Bem, essa é uma dúvida bem comum e é muito importante que antes de iniciar a obra, você tenha planejado os principais itens. Porque depois que a obra começa, é muito difícil você arranjar um tempo para organizar as coisas. O dia a dia da obra acaba te consumindo muito tempo. Então o ideal é que antes de iniciar você já tenha tudo planejado. E basicamente existem cinco tópicos que você deve ter bem planejado antes de iniciar a obra. Basicamente é a documentação, todos os documentos que você precisa ter. O projeto, a planta abaixo, os cordes, a fachada, você precisa ter também organizado. Você já precisa ter pensado na compra dos materiais. Você também vai ter que ter já listado a contratação da tua mão de obra. Você vai ter que ter entrevistado alguns pedreiros, mestres de obras, ou então escolhido uma construtora para iniciar a obra. Enfim, a execução mesmo. Quando você tem tudo planejado, você vai dar o pontapé inicial. Então, para você não se perder, não se preocupe. Aqui na 123 Projetei, nós temos um checklist com tudo que os nossos clientes precisam ter organizado para iniciar a obra. Nós vamos disponibilizar esse checklist para você fazer o download. Então, em algum lugar aqui desse vídeo, acima ou abaixo, tem um link. Então, baixa esse checklist e vai realmente checando se você já tem todos os itens necessários para você começar a sua obra com o máximo de eficiência possível para evitar todos os tipos de erro. Ok? Então, é isso. Conte com 123 Projetei para te ajudar a construir e projetar a sua casa dos sonhos. E a gente se vê no próximo vídeo.